Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é uma Série. Eu sou o Luke Smith e fazia muito tempo que eu não fazia vídeo de curiosidades, por mais que eu ame, mas é que dá muito trabalho. Só que tinha que ser essa série, cara, Brooklyn Nine-Nine. Eu vim aqui trazer pra você 82 curiosidades incríveis sobre essa série que tá cada vez mais popular, que tá cada vez mais caindo no gosto da galera, que tá todo mundo dando muita risada. E eu tô achando incrível porque essa série é realmente muito boa e precisa ser reconhecida por todo mundo. Por mais que eu conheça uma outra pessoa que não tenha gostado, mas a maioria normalmente gosta. Brooklyn Nine-Nine estreou no dia 17 de setembro de 2013, tá passando atualmente a sua sétima temporada nos Estados Unidos. Aqui no Brasil chegou recentemente a sexta temporada, eu não sei quando vai chegar a sétima na Netflix, tá? Não adianta me perguntarem. E ela já foi renovada pra oitava, que vai estrear ou esse ano ou ano que vem, não sei. Mas lá nos Estados Unidos também não sei quando chega a oitava aqui na Netflix. Assim que eu souber, eu aviso. Então antes de eu começar essa lista aqui de curiosidades, que é um vídeo que dá muito trabalho pra vocês, me agradecerem e me incentivar a fazer mais vídeos de curiosidades, desce a tela, clica no gostei, clica em inscrever-se, porque quando o vídeo traz muito inscrito, isso me inspira a fazer mais vídeos desse tipo. E não clica no se inscrever, mas principalmente também clica em seja membro, se você puder, é claro, pra ajudar o canal a crescer cada vez mais, a ficar cada vez melhor. E é claro, você tem várias recompensas com isso, como por exemplo, me ajudar a decidir temas e séries que eu vou falar aqui no canal. Pode escolher uma série pra assistir, pode fazer parte do grupo do WhatsApp, pode ter desconto na Maria Pontilada, que inclusive eu estou usando uma aqui, visita lá, arroba Maria Pontilada no Instagram, faça o seu pedido também. Além de conteúdos exclusivos também, que eu vou começar a fazer live uma vez por semana, e tem outros vídeos que vira e mexe o lanço lá, vou tentar fazer mais vlogs e coisas do tipo. Então assim, tem vários benefícios. Só descer um pouquinho e clica em seja membro, que você vai ficar sabendo de todos eles. Vem se tornar um membro e fazer parte aqui do canal. Agora vamos começar a lista, porque ela é grande pra caramba, são 82 curiosidades que eu trago aqui pra vocês. Começando já que a primeira curiosidade é sobre o elenco inteiro, que quando eles foram convidados pra fazer parte de Brooklyn Nine-Nine, a maioria tiveram que fazer teste e tal, mas quando eles foram chamados, não existia um projeto em si do que que se trataria a série. Só que mesmo assim, todo mundo aceitou de cara, porque os criadores de Brooklyn Nine-Nine são os mesmos de Parks and Recreation, que é uma série muito aclamada, que a galera gostava muito, então eles falaram, mano, são os mesmos criadores, cara, só vamos. E aí eles aceitaram sem saber do que que ia se tratar a série. E aliás, a segunda curiosidade que eu trago também é sobre Parks and Recreation, essa ligação aí, porque tem vários objetos que foram usados em Parks and Recreation, que também são utilizados em Brooklyn Nine-Nine, cara. Tem várias referências, assim, quem assistiu as duas séries, com certeza tá conseguindo pegar todas elas. E a terceira temporada também tem uma ligação aí com Parks and Recreation, como por exemplo, sabe quando você termina o episódio de Brooklyn Nine-Nine e aí tem aquela voz que fala, Aquela voz é feita pelo Nick Offerman, que é o ator que interpreta o Ron Swanson lá em Parks and Recreation. Então tem mais uma ligação com a série também. A quarta curiosidade aqui também é muito legal sobre o elenco, que assim, é uma série de comédia, mas é uma série policial, não deixa de ser. Então antes de começar a série, todo o elenco, o elenco principal ali, que são os policiais, eles tiveram um treinamento de verdade, como se fosse trabalhar numa série policial de ação. Então eles aprenderam a atirar, eles aprenderam como fazer abordagem policial e todas essas coisas para ficar o mais real possível. E deu certo, porque pelo menos para mim é muito bom essa parte. Outra curiosidade muito legal também é que durante a gravação, eles fazem exatamente o que está no roteiro e tal, bonitinho. Só que eles sempre regravam também de uma forma mais espontânea, improvisando bastante. Então eles gravam das duas formas. E aí na hora de editar e de colocar as cenas tudo certinho, eles veem qual ficou mais engraçado, a que estava no roteiro ou a que foi improvisada. E aí eles colocam a que ficou mais engraçada. E tem um exemplo muito bom, cara, de improvisação que foi para o ar, é que tem um episódio, que eu não vou lembrar exatamente qual agora, mas tem um episódio que a Amy chega atrasada lá na delegacia, na delegacia 99. E aí todo mundo fica esperando e tal, só que ela chegou tipo 20 segundos atrasada. E aí todo mundo fica tentando adivinhar por que ela chegou atrasada e tal, e quem acerta é o Capitão Holt, que fala que ela estava na fila de um banco e tal, que demorou. Todo mundo falou, mano, que aposta bosta que você está falando, mas mesmo assim ele acertou. E aí quando ele acerta, que é comprovado, que a Amy fala que realmente estava na fila do banco, ele solta um Hot Damn, que foi totalmente improvisado, só que ficou muito engraçado e acabou indo para o ar. A sétima curiosidade que eu trago aqui para vocês, que talvez muita gente não saiba, que eu só descobri por causa desse vídeo que eu estou fazendo também, é que no Brasil a série foi traduzida como Lei e Desordem, que é um negócio meio da sessão da tarde, mas eu acho que encaixa também bem no contexto ali da série, que fica muito legal. Mas o curioso é que eu não acho, por mais que tenha sido traduzido dessa forma oficialmente, não tem nenhum pôster escrito Lei e Desordem, eu que acabei tendo que fazer. Não tem na Netflix, por exemplo, está Brooklyn Nine, que é sempre a Netflix que traduz tudo, então não tem nenhum lugar tratando como Lei e Desordem, mas esse é o título oficial aqui no Brasil. A próxima curiosidade aqui é sobre a criação da série, que ela foi criada e escrita ali pelo Mike Schur, que inclusive é o mesmo que faz The Good Place, que está na Netflix também. E na época que ele estava ainda criando o esboço da série, sabe, que não tinha um formato específico, quatro emissoras ainda estavam brigando pelos direitos dessa série, todo mundo querendo comprar, porque realmente o negócio estava indo muito bem. Por mais que a série tenha sido escrita na pegada da NBC, mas quem acabou comprando os direitos foi a Fox, até porque a NBC estava com um grade muito cheio, então eles acho que meio que deixaram passar. A Fox comprou os direitos e rolou até a quinta temporada, quando eles cancelaram Brooklyn Nine-Nine. E aí a NBC não perdeu tempo e falou, mano, essa série era para ser nossa e está fazendo um sucesso. Pá! No dia seguinte, ela resgatou a série, fez a sexta temporada, está fazendo a sétima e já renovou para a oitava. E aí quando teve essa mudança da quinta para a sexta temporada, o próprio elenco disse que eles estão muito mais à vontade, à vontade para soltar um palavrão de vez em quando, tanto que quem percebe, quem assiste, e é um pouquinho mais detalhista, percebeu que na sexta e sétima temporada tem um palavrão ou outro. Quando é um palavrão um pouquinho mais pesado, eles colocam uma censurinha ali para poder manter a faixa de idade. Mas sempre tem uma coisinha a mais, eles estão mais à vontade para fazer as histórias também, e eu estou achando muito melhor, pelo menos essa é a minha opinião. Agora, a décima curiosidade aqui, que eu duvido que você sabia. Na época que cancelou, quando estava ali na quinta temporada, naquela época, não sei se foi por causa do cancelamento, mas na época que cancelou, Brooklyn Nine-Nine ganhou uma nova versão lá no Canadá. Tem os mesmos personagens, feitos da mesma forma, só que só com atores canadenses, e chegou a fazer gravação e tudo certinho, mas teve apenas uma temporada. A décima primeira curiosidade aqui é sobre o Joel Macnum, que faz o Scully em Brooklyn Nine-Nine, e quem assiste a série sabe que vira e mexe, ele aparece cantando ópera e tal. E o legal é que ele realmente está cantando de verdade, quando ele era criança, ele fez aulas de canto e tal, então ele sabe cantar ópera. Não sei se cantar ópera está certo, mas vocês me entenderam. Então sempre que aparece ali cantando ópera, é a voz dele de verdade, é ele que está cantando ali. Agora a décima segunda curiosidade é pra quem gosta de crossovers aí, provavelmente vocês perceberam, eu não percebi porque eu não assisto a outra série, mas vocês já vão entender. Teve um episódio há umas temporadas atrás que teve a participação da Zoe Deschanel, que ela faz a personagem principal lá na série New Girl. Amor, como que é o nome da personagem de New Girl? Você lembra? E ela fez a personagem dela de New Girl em Brooklyn Nine-Nine, que foi a Jessica Day, que é conhecida também como Jess, segundo a minha esposa. Mas o legal também é que algumas pessoas do elenco de Brooklyn Nine-Nine também apareceram em New Girl fazendo seus personagens, ou seja, teve um crossover real das duas séries, o que é muito foda, e eu fiquei com mais vontade de achar New Girl só por causa disso. Agora a décima terceira curiosidade aqui não é bem uma curiosidade, é mais uma teoria da conspiração. O que que fala essa teoria? Que Brooklyn Nine-Nine se passa no mesmo universo de Breaking Bad. Por que que tem essa teoria? É porque tem um bandido que aparece em Brooklyn Nine-Nine que é interpretado pelo Luis Moncada, que é um ator que também fez um bandido em Breaking Bad. E ok, até aí é normal a pessoa fazer um personagem parecido e vale. Só que mano, era o mesmo jeito, usava o mesmo estilo de roupa, o mesmo corte de cabelo, que é careca no caso, o mesmo cavanha-quinta, então tinha toda a mesma aparência, o mesmo jeito do mesmo. o mesmo bandido que ele fez em Breaking Bad. E aí a galera começou a teorizar, será que era o mesmo personagem? Porque ele não falou o nome dele em Brooklyn Nine-Nine. Então a gente não tem essa certeza, mas quem sabe, né? De repente é o mesmo universo e ele aparece em Brooklyn Nine-Nine também. Será? E será que o Jake prenderia o Heisenberg? Seria uma batalha foda de assistir. Falando no Jake, e incluindo também o Capitão Holt nessa lista, os dois personagens são os únicos que aparecem em todos os episódios de Brooklyn Nine-Nine até aqui. Eu estou gravando esse vídeo nesse momento, só tiveram nove episódios das sétima temporadas até aqui. Então se daqui pra frente você assistir esse vídeo daqui dois anos e tiver um episódio que eles não apareceram, as coisas mudam. Mas até hoje, neste momento, eles dois foram os únicos que não faltaram em nenhum episódio. Ah, mas em qual episódio que os outros personagens faltaram? Não sei, não vou lembrar. Eu sei que já aconteceu e na pesquisa que eu tive também teve essa curiosidade, então acontece, mas eu não vou saber os episódios exatos. A décima quinta curiosidade aqui é uma coisa que, se você é um pouquinho perceptivo, você com certeza reparou que os pares de investigação, quando eles estão numa missão pra investigar alguma coisa, eles sempre saem pares. E os pares, eles trocam bastante. E isso é feito de propósito pra que eles revezem a dinâmica, interajam mais uns com os outros e fique melhor pra gente assistir pra não ficar sempre cansativo sempre o mesmo tipo de interação. E é um negócio muito legal que eu gosto em Brooklyn Nine-Nine e é bem legal saber que isso é feito propositalmente, que tá dando muito certo. A décima sexta curiosidade é uma que vai quebrar a nossa ilusão, porque por mais que a série se chame Brooklyn Nine-Nine e se passe no Brooklyn, ela é gravada na Califórnia. Mas só que até aí também é uma coisa normal, acontece bastante. Tem gente que faz um filme inteiro nos Estados Unidos, mas grava na verdade no Canadá. Agora na décima sétima curiosidade, eu vou falar um pouquinho mais do improviso da série, tem três atores que eles se sentem muito mais à vontade do que os outros pra fazer algum tipo de improvisação no meio do texto e tal. E eles são o Andy Samberg, que é o Jake Peralta, o Joey Lou Truglio, que faz o Boyle na série, e a Chelsea Peretti, que fazia a Dina, que saiu agora, então acabou sobrando só os outros dois. A décima oitava curiosidade é mais uma que comprova esse negócio de que improviso entram em várias cenas. Além daquela hot damn lá do Capitão Holt, tem um episódio, que o Chuck é muito engraçado nessa cena, que o Boyle, ele tá contando uma história que ele ficou com uma mulher mais velha e tal, e nessa cena, o Jake Peralta, ele começa a dar muita risada, e aquelas risadas foram reais do Andy Samberg, que é o ator, ele realmente, tipo, na hora da gravação, ele não se aguentou de tanto que ele riu, e as risadas bem sinceras dele acabaram entrando no corte final do episódio. A décima não na curiosidade é bem legal, que lembra que tem um ratinho que aparece na gaveta do Jake? O nome que ele dá pro ratinho, que eu não lembro agora, ele é inspirado num livro chamado Flores para Algernon, que inclusive é um dos livros que faz parte da lista de 15 livros que o Jake já leu na vida dele. A vigésima curiosidade fala sobre um negócio que aparecia bastante nas primeiras temporadas, onde ele aparece uma vez ou outra, que é aquela piada que o Jake sempre fala quando alguém fala uma frase meio estranha, ele fala, ah, o título do seu filme pornô. Essa brincadeira é algo que eles faziam nos bastidores, e eles gostavam tanto de fazer isso que acabaram incluindo na série também e que não é uma exclusividade. Tem outras coisas que eles faziam nos bastidores que foram inclusas na série que eu vou falar já já. A vigésima primeira curiosidade é que lembra de um episódio que o Jake e a Rosa eles são presos e aí tem algumas cenas na cadeia e tal? Essas cenas, elas foram gravadas em uma prisão real lá de Los Angeles, só que essa prisão já tá abandonada e tal, mas o cenário ainda tá lá o que deixou tudo mais real ainda. A vigésima segunda curiosidade é mais sobre a roteirização e como é que é feita a produção da série, que é o seguinte, eles escrevem os seis primeiros roteiros dos seis primeiros episódios no período de pré-produção, quando ninguém tá filmando ainda. E aí eles começam a filmar esses seis primeiros roteiros e depois eles vão escrevendo os próximos com base naquilo que está sendo filmado dos seis primeiros roteiros. Entendeu? E aí esse processo vai rolando aí até chegar ao final da temporada. A vigésima segunda curiosidade é uma coisa que o Andy Samberg que faz o Jake Peralta ele fez uma... deu uma entrevista uma vez falando que de uns tempos pra cá não sei se vocês repararam mas acho que antigamente também tinha que tem uns episódios que tratam de uns temas um pouco mais pesados como homofobia, racismo, assédio, coisas desse tipo. Só que mesmo assim eles conseguem levar esse assunto mesmo trabalhando em volta da comédia. Ele coloca um certo humor quando dá pra colocar quando não dá tem um negócio sério a ser conversado. E nessa entrevista ele falou que, mano esses episódios são realmente bem pesados na hora de gravar e que eles precisam tomar muito cuidado que leva mais tempo inclusive pra ser filmado também porque se eles erram eles erram na mão erram no humor erram no momento ali eles precisam regravar tudo de novo fazer com mais calma pra não dar ruim depois que o negócio for exibido acabar não passando uma mensagem errada do que eles queriam passar. É um pouco mais delicado com certeza. A 24ª curiosidade fala sobre o Shader que é o cachorrinho do Capitão Holt. Infelizmente o cachorrinho Kord o real que fazia o papel do Shader na série ele faleceu aos 10 anos isso foi ano passado inclusive eu cheguei a postar na minha página lá no Instagram os atores postaram homenagens e tudo mais mas o Shader na série ele continua vivo e tal só não lembro se ele já chegou a aparecer depois disso mas com o personagem nada aconteceu mas o cachorrinho que sempre aparecia infelizmente já não está mais entre nós. A 25ª curiosidade é algo que eu vou usar pra sempre como a desculpa de por que eu prefiro este legendado do que dublado e como a dublagem brasileira às vezes não é sempre a dublagem brasileira é boa mas às vezes acaba sendo um pouquinho irresponsável ou relaxada eu vou explicar no quarto episódio da quinta temporada tem uma cena em que o Boyle tá falando uma coisa e ele se refere a umas pessoas como Trump que seria mais ou menos vagabundo alguma coisa assim é meio que uma gíria só que no processo de dublagem aqui no Brasil eles imaginaram que esse Trump na verdade era uma referência ao Donald Trump que é o presidente nos Estados Unidos e aí o que eles fizeram colocaram traduziram aqui no Brasil na dublagem como Bolsonaro e tipo ficou totalmente sem sentido com o contexto do que o Boyle tava falando e aí a maior galera começou a reclamar sobre isso e aí eles perceberam putz mano a gente vacilou aí solicitaram uma revisão do episódio da dublagem refizeram e corrigiram mas tá aí uma coisa que eu vou sempre usar quando eu tiver a favor de prefiro séries legendadas do que dubladas mas a dublagem é boa de Brooklyn Nine-Nine pelo menos é o que me diz a 26ª curiosidade hoje é um episódio que foi bem legal que Brooklyn Nine-Nine que você provavelmente vai lembrar é que tem um episódio que o Boyle ele coloca uma jaqueta que tem meio que umas franjas aqui assim nas mangas e tal e tem um determinado momento do episódio que eu acho que é mais ali pro final que essas franjas pegam fogo e o elenco todo inclusive o próprio ator eles queriam colocar fogo de verdade ali e o negócio já tava tudo preparado separaram os extintores a equipe de emergência tudo no esquema só que aí chegou de última hora os chefes de criação decidiram cancelar e não deixar seguir isso pra não correr risco de pegar fogo no estúdio e acabaram fazendo isso com efeito especial a 26ª temporada é bem simplesinha lá no 14º episódio da primeira temporada a gente tem uma visualização ali da bandeira do Brasil no episódio e depois disso em algumas temporadas várias vezes o Jake já citou o nosso país em algumas conversas também e tal e que é de certa forma uma homenagem porque o fã clube aqui do Brasil de Brooklyn Nine-Nine é muito grande eles gostam bastante da gente quem sabe o nosso sonho desse elenco vir pra cá numa Comic Con da vida seria muito foda mas é uma curiosidade bem legal pra quem faz parte desse fandom aqui no Brasil no primeiro episódio é uma coisa que eu tenho quase certeza que ninguém reparou que eu não tinha reparado e eu fui assistir depois e realmente acontece lembra quando o Capitão Holt ele chega pela primeira vez na delegacia que ele é o novo capitão de lá e tal e aí ele pede pro Terry começar a apresentar todo o elenco toda a galera que trabalha na delegacia e aí ele começa a falar da galera fala do Hitchcock fala do Scully e da Daniels quem é Daniels ela nunca mais apareceu na série só que só foi incluso ali já não era planejado pra ela aparecer só que isso foi incluso pra homenagear o Greg Daniels que é um dos criadores da série mas uma curiosidade aqui muito legal vocês lembram que há uns anos atrás estourou um vídeo de uma mulher chamada Susan Boyle de 40 anos que ela participou de um acho que não sei se foi do American Idol ou do The Voice americano alguma coisa assim ou da Europa não sei mas apareceu uma mulher que ninguém dava nada que era uma tiazinha e do nada ela começou a cantar pra caramba e fez o maior sucesso ela é prima do Charles Boyle de Brooklyn Nine-Nine inclusive ele já citou isso algumas vezes em Brooklyn Nine-Nine ele falou ah minha prima Susan e tal é dessa Susan que ele tá falando a 30ª curiosidade é sobre o ator Jason Manzoukas que faz o pimento na série ele é muito fã de uma cantora brasileira da Gal Costa a 31ª curiosidade é daquele joguinho que aparece no episódio que é o Crazy Cupcakes lembra disso? que é uma versão do Candy Crush ele foi um jogo real e criado especificamente pra série a 33ª curiosidade fala um pouco sobre o elenco da série que eles não são totalmente estranhos um pro outro quando começou alguns deles já tinham trabalhado juntos antes da série como é por exemplo o caso do Terry Crew e do Joey Magnum que já trabalharam juntos no filme Friday After Next e o Andy Samberg e o Joey Lou Truglio eles também já trabalharam juntos lá no filme I Love You Man que é bem a cara da amizade dos dois agora se tem uma coisa que eu gosto de ver em série são detalhes é pequeno quando as pessoas prestam atenção em detalhes e isso é a 33ª curiosidade aqui dessa lista que tem uma foto na mesa do Jake que é do Jake e da Amy os dois juntos mas na verdade não aquela foto não é do Jake e da Amy e sim do Andy e da Melissa Fumeiro na vida real porque eles dois são muito amigos eles tiraram uma foto tipo do dia a dia na vida real e eles aproveitaram essa foto que eles tinham gostado muito e colocaram lá na mesinha do Jake e falando no casal sucesso de Brooklyn Nine-Nine o Jake e a Amy mais uma vez falando na verdade dos atores Andy e Melissa eles fazem aniversário com apenas um dia de diferença o Andy Samberg ele faz aniversário no dia 18 de agosto e a Melissa no dia 19 isso também acontece com a Dina e com o Scully que é a Chelsea Peretti e o Joey Magnum ela faz no dia 20 de fevereiro e ele no dia 21 a 35ª curiosidade é uma coisa muito louca já sabia que Brooklyn Nine-Nine já fez parte do universo da DC lá na edição número 75 do Batman que deve fazer parte dessa nova edição dos 9-52 não tenho certeza mas enfim na edição número 75 aparece o Coringa e o Charada conversando dentro de uma delegacia policial e na mesa que eles estão conversando tem as plaquinhas ali do Detetive Peralta e da Detetive Santiago inclusive se você reparar o cenário é muito parecido com o que é usado na série o Michael Schur que é um dos criadores da série ele tem uma carreira muito extensa que ele já fez várias coisas de muito sucesso como por exemplo ele trabalhou por muito tempo como roteirista do Saturday Night Live ele chegou também sem roteirista do The Office foi co-produtor do The Comeback que é uma série que tem a Lisa Kudrow e a Phoebe de Friends ele ficou 3 anos também fazendo Parks and Recreation e além de Brooklyn Nine-Nine ele também fez The Good Place como eu já tinha falado pra vocês a 38ª curiosidade é sobre todo o elenco eles tiveram que fazer um teste muito específico que era uma cena de improviso com o Andy Samberg porque o cara é o rei né mano ele é muito embaçado aliás falando nele ele é muito apaixonado pelos filmes do Duro de Matar e é por isso que essa paixão que ele tem pelos filmes foi inclusa na série também o personagem dele ama Duro de Matar e faz várias referências e citações com o Joey McLean eu acho que é isso o nome dele e por causa disso os criadores os produtores da série eles sonham um dia trazer o Bruce Willis pra fazer uma participação na série a 40ª curiosidade é muito legal é que o Andy Samberg antes o primeiro trabalho dele na TV de verdade foi com um assistente de produção de uma série chamada Spin City que era gravada no mesmo lugar que hoje é gravado o Brooklyn Nine-Nine olha só como a terra plana dá voltas mas uma coisa muito legal que o Andy Samberg depois disso ele fez vários depois de Spin City ele fez alguns trabalhos na TV e tal só que ele tinha desistido ele se aposentou da carreira de ator ele não queria mais trabalhar com isso e tal mas ele chegou a fazer alguns episódios do Saturday Night Live que é um negócio mais improvisado ali são sketches e tal e aí ele foi tão bem chamou tanta atenção que quando fizeram o Brooklyn Nine-Nine ele falou mano a gente precisa desse cara e aí foram lá e conseguiram convencer ele a participar do projeto ainda bem lembra que eu falei que tem várias coisas dos batidores que são inclusas na série então vai mais uma curiosidade aqui que é aquele que o Jake fala toda hora ele tá nervoso que eu não sei como que é isso no dublado deve ser legal legal não sei pode ser que seja isso então isso não fazia parte da série era uma coisa que o Andy Samberg ele fazia nos bastidores pra fazer a galera rir pra se soltar um pouquinho mais quando eles estavam meio tensos ou quando não tava dando certo então pra dar uma entrosada uma risada em todo mundo e se sentir em todo mundo à vontade ele fazia isso e aí ficou tão legal que colocaram na série também ainda falando do Andy Samberg ele tem na vida real um grupo de comédia com vários outros atores inclusive dois deles já participaram de Brooklyn Nine-Nine também agora vamos falar um pouquinho da Amy Santiago a gente sabe que ela tem uma família muito grande ela já falou várias vezes que tem sete irmãos inclusive por isso ela é muito competitiva e tal e a produção da série desde a sexta temporada pra cá eles colocaram na cabeça de falar um pouco mais sobre a família dela que é tão grande e que fala tanto sobre a personalidade dela e a gente já pode ver isso acontecendo porque já teve um episódio que mostrou o primeiro irmão dela não o primeiro de idade mas a primeira vez que apareceu alguém na família dela foi o irmão que é o Lin-Manuel Miranda que inclusive era um rival dela que eles eram muito competitivos e tal então daqui pra frente a gente pode esperar que apareça mais vezes sobre a família dela também a 45ª curiosidade aqui dessa lista é que a Melissa Fumeiro durante as gravações de Brooklyn Nine-Nine ela ficou grávida e pouquíssimas pessoas perceberam por quê? porque é o mesmo recurso que muitas outras séries usam começou a usar umas roupas mais largas a mostrar menos ela de corpo inteiro mostrava tipo daqui pra cima ou atrás de um objeto ou outro só que aí chegou um momento que já não tinha mais como esconder e aí qual que foi a ideia que eles tiveram? de colocar ela na prisão disfarçada como se fosse uma mulher grávida como se estivessem usando uma coisa falsa que na verdade aquele barrigão era dela de verdade agora vai uma curiosidade que pegou até eu mesmo de surpresa que eu falei mano não é possível a Melissa Fumeiro que é a Amy Santiago ela já fez parte de Gossip Girl ela era uma das seguidoras da Blair Waldorf mano essa você não sabia mas esse não foi o primeiro trabalho dela na televisão a primeira vez que ela apareceu foi num programa ali de TV chamado One Life to Live e ela fazia a personagem Adriana a 48ª dessa série é muito legal que lá no episódio piloto tem uma cena que o Jake eles tão fazendo uma abordagem lá e o Jake fala que a Amy tá linda e ela dá tipo uma revirada de olho e naquele momento foi um negócio real foi uma reação real dela e ela achou que tinha estragado o take e iam ter que fazer de novo mas ficou tão legal que acabou indo pra edição final a 49ª curiosidade é que se você não sabia mas a Melissa Fumeiro ela é casada na vida real e o marido dela é o David Fumeiro e ele já fez uma participação no Brooklyn Nine ele era aquele escritor que a Amy tipo era apaixonada por ele e tal e acabou deixando o Jake com ciúmes a curiosidade número 50 aqui dessa lista também ainda sobre a Melissa Fumeiro é que na vida real ela já foi já dançou muito balé inclusive deu aulas de balé até os 30 anos ali mais ou menos quando ela finalmente largou a profissão a curiosidade número 51 aqui dessa lista é um episódio que o cara me emocionou muito que fala sobre assédio sexual e tal que a Amy passa tem um momento mó tenso ali nesse episódio se você assistiu você provavelmente vai lembrar esse episódio ele foi proposital eles quiseram realmente abordar esse assunto pra fazer parte de um movimento que tava tendo chamado Me Too que contava casos de assédio que mulheres já sofreram tanto no mundo artístico quanto no mundo inteiro esse episódio ele foi muito marcante pra Melissa Fumeiro que faz a Amy Santiago pra todo o elenco e também foi muito marcante pra Stephanie Beatriz que é a Rosa Dias lá na série foi o primeiro episódio que ela dirigiu na vida estreando a sua carreira como diretora quem sabe daqui pra frente e falando na Stephanie Beatriz ela tem uma história muito legal por trás de todo o cast quando escolhe o elenco pra série a Stephanie na verdade fez papel pra ser a Amy Santiago e quem fez o papel pra ser a Rosa Dias foi a Chelsea Peretti que é a Gina só que aí a galera tipo falou mano a Chelsea tem uma coisa perfeita que dá pra gente fazer pra ela e aí criaram a personagem da Gina só pra Chelsea Peretti que tiraram ela e aí perceberam que a Stephanie poderia ficar na Rosa Dias e a Melissa Fumeiro ficou com o papel da Amy Santiago só que aí quando fizeram os testes e tal começaram a aprovar uma parte do elenco aprovaram primeiro a Melissa Fumeiro como Amy Santiago que foi o papel que a Stephanie tinha feito e aí ela falou mano já era né não vão me chamar porque não vão colocar duas mulheres latinas no papel porque elas duas são latino-americanas ah não vão colocar tem uma cota pra colocar não vai chamar nós duas e ela já tava toda desesperançosa quando do nada recebeu uma ligação e falou e aí adivinha você passou e ela ficou feliz pra caramba e tal e tá até hoje fazendo uma ótima Rosa Dias pra gente e aliás a Rosa Dias na verdade ia se chamar Megan que bosta né a Rosa é bem mais da hora também que é porque a gente já acostumou aliás uma curiosidade bem legal também é que a Rosa Dias e a Stephanie Beatriz elas são totalmente diferentes na personalidade ela foi eleita a Stephanie Beatriz foi eleita como a pessoa mais diferente da sua personagem já entre os que são mais parecidos o Terry Crews foi o mais parecido até porque o próprio personagem tem o mesmo nome e a personalidade deles também é bem parecida então tem essa diferença aí bem legal outra coisa muito legal e interessante também sobre a personagem Rosa Dias é que ela se assumiu bissexual na série e isso aconteceu porque a atriz Stephanie Beatriz ela também se assumiu bissexual em 2016 e aí por causa das experiências que ela teve acabaram sendo incluídas na personagem também como o fato de como faz pra assumir pros pais o preconceito que sofre e tudo mais a dúvida será que tá certo será que não tá todas essas coisas que a personagem viveu a Stephanie Beatriz também viveu na vida real e aliás nesse episódio que ela assume a bissexualidade dela tem uma participação muito especial da Gina Rodrigues que é conhecida lá pelo protagonismo da série Jane the Virgin ela vem faz parte desse episódio também que é muito especial pra todo mundo por causa de todo esse contexto desse assunto aliás uma outra curiosidade aqui que eu acabei deixando de falar na outra mas como eu falei a série tem duas latino-americanas a Stephanie Beatriz ela nasceu na Argentina só que ela mudou pros Estados Unidos quando ela tinha 3 anos já a Melissa Fumeiro ela é americana ela nasceu lá nos Estados Unidos é norte-americana mas os pais dela são cubanos então é por isso que tem esse sangue latino-americano outra curiosidade muito legal que eu já sabia porque eu assisto Modern Family é que a Stephanie Beatriz ela já fez participações lá também ela fazia a Sônia que é a irmã da Glória que é interpretada pela Sofia Vergara por lá outra coisa também que eu não sei se vocês já repararam mas a Stephanie Beatriz ela tem um cortezinho aqui na sobrancelha que é uma cicatriz que ela tem e não é algo que é feito pra personagem pra ela parecer mais fodona e tal na verdade é uma cicatriz real quando ela era criança ela caiu e machucou ali fez um corte e aí cicatrizou e ficou com a marca pra sempre então aquilo faz parte da atriz mesmo outra curiosidade ainda sobre ela é que na vida real ela usa óculos ela enxerga muito mal sem óculos então é um pouquinho complicado pra ela fazer as cenas aí eu não sei se ela chega a usar lente pra fazer os episódios não sei como é que é feito mas ela enxerga muito mal sem óculos já estamos na curiosidade 61 que nesse vídeo não perca as contas ainda falando da Stephanie Beatriz ela foi imaginada por um fã como sendo escalada pra viver a personagem She-Hulk que é a Hulk versão mulher que tem nos quadrinhos que é muito famosa e que estão acho que já estão fazendo uma série ou um filme pra ela, não lembro mas não sei se já tem a atriz escalada e aí teve um fã de Brooklyn Nine-Nine que imaginou a atriz Stephanie Beatriz como sendo a She-Hulk inclusive ele fez uma montagem dela fez um photoshop ali como sendo essa personagem e a atriz amou e falou que morreria pra viver essa personagem que é uma das mais fodas do universo e pra fechar aqui falando da Stephanie Beatriz eu sei que já teve muita curiosidade sobre ela mas é porque realmente tinha muita coisa mas Brooklyn Nine-Nine é o primeiro trabalho de comédia da atriz mas que ela tenha participado de Modern Family mas ela começou fazendo comédia em Brooklyn Nine-Nine o que foi bem difícil pra ela porque ela estava acostumada com coisas de drama então ela teve um pouquinho de problema pra se adaptar ela e o Andrew Browger que faz o Capitão Holt ele também teve essa certa dificuldade porque também foi o primeiro trabalho de comédia dele aliás ainda falando do Andrew Browger é difícil falar o nome dele que é o Capitão Holt não esqueçam disso ele tem o costume de contar quantas vezes ele sai do personagem dele acaba rindo demais ou falando alguma coisa e tal ele sempre faz essa contagem e ele falou que teve uma determinada temporada que ele chegou a sair do personagem 13 vezes que foi o recorde dele até então e falando no personagem dele no Capitão Holt já estamos na curiosidade número 64 é bem possível que em breve a gente veja uma renovação dos votos de casamento entre o Capitão Holt e o Kevin porque os criadores e os escritores da série ali eles já falaram que tem muito essa vontade de mostrar isso na série e como não é escondido pra ninguém todo mundo sabe porque é algo falado desde o primeiro episódio o Capitão Holt é gay a gente já sabe disso mas tem uma curiosidade ali bem legal é que ele organiza os livros dele você vai perceber isso em vários episódios a partir de agora mas ele organiza alguns livros dele que tem a capa colorida na ordem das cores do arco-íris ali que é o símbolo LGBT e aí tem essa curiosidade bem legal também agora falando um pouco da Chelsea Peretti que faz a Dina ela como eu disse teve a sua personagem criada diretamente pra própria atriz foi algo feito pra ela e os criadores da série que já participavam de Parks and Recreation que ela também fez parte eles já pensavam em criar uma personagem pra ela desde aquela época só que lá em Parks and Recreation ela trabalhava mais por trás das câmeras e tal ela fazia muita palhaçada e aí ela chegou a fazer uma participação também na série num episódio chamado Livie Amon e que também essa série teve participação do Andy Samberg que ele chegou a fazer um guarda florestal lá então desde essa época eles pensavam em criar uma personagem pra ela e em Brooklyn Nine esse momento chegou aliás a curiosidade aqui número 67 é que a gente sabe que a Dina ela já saiu da série na sexta temporada ela saiu e infelizmente muita gente sente falta muita gente não só que eu e algumas pessoas começaram a se perguntar se entraria uma outra pessoa no lugar dela mas os criadores desde aquela época deixaram bem claro que ninguém substituiria a Dina e ela já chegou a voltar pra fazer uma pequena participação ali e tal mas ninguém vai entrar no lugar dela depois da Chelsea Peretti ela deu uma entrevista uma vez que ela disse que tem um episódio que eles gravam que é na casa da praia e tal e que a galera tava falando umas coisas bem chatas só que tipo tava tão engraçado mas tão engraçado que ela não conseguia parar de dar risada mesmo que as falas não fossem tão engraçadas assim e que foi um episódio bem difícil de ser gravado e como sabemos também a personagem dela a Dina teve um momento da série ali que ela ficou grávida inclusive ela até ficou um tempo afastada porque ela tava de licença maternidade cuidando do filho dela isso aconteceu na vida real também a Chelsea Peretti ela ficou grávida durante esse período e ela realmente se afastou da série pra poder no final da gravidez e começar a cuidar do filho dela no comecinho ali também agora chegamos na curiosidade número 70 e ainda falando da Chelsea Peretti ela casou de um jeito tipo muito diferente ela pegou ela o noivo dela um cachorro deles e fugiu pra Califórnia pegou só uma representante lá e casou só eles sem convidados sem nada sem contar pra ninguém foi um casamento bem aleatório e bem privado mais privado do que isso impossível e ainda falando da Chelsea Peretti ela tem uma amizade já de muitos anos com o Andy Samberg inclusive na série o Jake Peralta e a Gina eles são amigos desde criança isso é citado algumas vezes na série na vida real também eles se conhecem há muito tempo e por isso é que eles têm essa química quando eles estão fazendo a mesma cena e ela já falou uma vez também que ela tinha uma quedinha por ele na infância a curiosidade aqui número 72 é que os criadores quando eles criaram o Brooklyn Nine-Nine quando eles estavam escrevendo o episódio piloto antes de finalizar o episódio a escrita eles queriam colocar características dos atores reais em cada um dos seus personagens para eles ficarem tendo uma ligação ficar um pouquinho mais parecido e o maior exemplo disso talvez seja o Terry que na vida real ele também se chama Terry ele também ama iogurte também é um bom pai também gosta de malhar muito então é praticamente parecido mas tem outros atores também tem outras coisas como por exemplo a paixão do Dury de matar pelo Jake Peralta e tudo mais esses pequenos detalhes aí foram feitos tudo pensadinho bonitinho e falando do Terry Crews ele entre várias curiosidades que ele tem ele é um homão da porra e sabe um monte de coisa que a gente tem para admirar ele até difícil de escolher uma coisa só ele também desenha muito bem inclusive antes de ele ser ator o primeiro trabalho dele foi como desenhista de tribunal sabe aquela galera que está tendo um caso lá que é juiz julgamento e tal júri e fica uma pessoa desenhando ele era essa pessoa e ele trabalhou justamente num caso que foi conhecido como o pior assassinato da história da cidade de Flint que fica lá em Michigan nos Estados Unidos e aí essa habilidade de desenho dele ele foi crescendo tanto crescendo tanto ele foi pegando tanta paixão que ele pegou vários desenhos e começou a enviar para a Disney para tentar ser um desenhador desenhador que fala desenhista para tentar ser um desenhista oficial da Disney só que ele nunca foi chamado ele acabou deixando um pouquinho de lado esse sonho dele e continuou na carreira de jogador de futebol americano porque sim o Terry Crews já foi jogador de futebol americano nos Estados Unidos até que ele largou também essa carreira e finalmente veio virar ator e arregaça em todo papel que ele faz mais uma curiosidade aqui daquelas coisas que tinha nos bastidores mas a galera trouxe para a série e dessa vez o responsável foi o próprio Terry Crews sabe aquele 99 que eles gritam era o Terry Crews que fazia isso nos bastidores e lá porque quando a galera estava meio desanimada estava cansada ele começava a dar uns gritos 99 99 para tentar animar todo mundo e aí isso ficou tão legal que foi incorporado na série também e falando dessas carreiras do Terry Crews ainda que ele era jogador de futebol americano tem um episódio de Brooklyn Nine que tem um futebol americano que é os policiais contra os bombeiros lembra disso? esse episódio foi em homenagem a carreira de jogador de futebol americano do Terry Crews inclusive nesse episódio ele acaba sendo o herói de tudo lá e tal então tudo isso foi para homenagear essa carreira dele mas tem algumas coisas também que não foram tão legais assim na vida do Terry Crews lembra que eu falei que tem um episódio sobre assédio sexual que era para fazer parte do movimento chamado Me Too? uma peça fundamental na participação de tudo isso e nessa campanha é o Terry Crews ele já falou algumas vezes que ele sofreu assédio sexual na carreira de ator dele de um diretor e tal que assediou ele tem toda uma história por trás disso se você quiser pesquisar tem ele contando no YouTube com legenda tudo bonitinho mas ele já passou por isso também A curiosidade número 78 estamos chegando no finalzinho dessa lista é sobre as filhas do Terry na série elas se chamam Kenny e Lacey eu não sei se eu pronunciei certo mas enfim o nome das filhas dele em homenagem a uma série de 1981 de duas detetives que trabalhavam em Nova York e que tinham esses mesmos nomes que eu não vou pronunciar de novo porque foi bem difícil na curiosidade número 79 vamos mais uma vez usar o Terry Crews por mais uma habilidade que esse cara não cansa de ter além de tudo isso que eu já falei que ele manja fazer ele também sabe tocar flauta desde os 8 anos de idade dele ele disse que quando ele era novo os pais pediram para ele escolher um instrumento para tocar e aí eu acho que ele escolheu o mais fácil que tinha que era só soprar que era flauta e ele se tornou um flautista não profissional porque ele não segue a profissão mas ele é muito bom em tocar flauta também na curiosidade número 80 é que lá em 2014 há 6 anos parece que 2014 foi ontem né já faz 6 anos que teve 2014 o Waze ele lançou o Waze para quem não sabe é um aplicativo de GPS para celular e de vez em quando eles lançam uns pacotes de vozes promocionais para a gente escutar a voz de um artista dando as instruções para a gente vira direita vira esquerda e tal não sei o que só que sempre fazendo uma gracinha que tem a ver com o artista que está fazendo aquilo em 2014 lançaram um pacote com as vozes do Terry Crews dando essas instruções também e eu fico bem chateado porque isso não foi lançado aqui no Brasil e eu não consegui encontrar nenhuma demonstração disso mas enfim isso aconteceu a penúltima curiosidade aqui dessa série é sobre o Joey Lou Truglio nossa o nome dele é muito difícil de falar é porque não é só o Terry Crews que é o desenhista do elenco não o Joey Lou também desenha muito bem manja pra caramba nessa arte tanto que ele chegou a fazer os desenhos de uma animação de um programa da MTV chamado Day State e pra fechar aqui a lista de curiosidades número 82 ainda sobre o Joey Lou Truglio ele também é duplador ele já chegou a dublar The Warriors GTA o Anthem e vários outros jogos e desenhos por aí e essa é a lista de 82 curiosidades da série Brooklyn 99 que como eu disse já tem 6 temporadas na Netflix no Estados Unidos está passando a 7ª e reforço eu não sei quando chega a 7ª temporada na Netflix gostou dessa lista? qual curiosidade você gostou mais? qual mais surpreendeu? qual você já sabia? conversa comigo aqui nos comentários deixa seu like compartilha esse vídeo com todo mundo todos os grupos de Brooklyn 99 que tem por aí porque todo fã de Brooklyn 99 conhece outros fãs de Brooklyn 99 que eu sei então compartilha em todo lugar que você souber aí pra esse vídeo explodir e todo mundo ficar sabendo dessas curiosidades também não esquece de se inscrever clicando aqui nessa bolinha se torna um membro aqui clicando embaixo também e venha assistir outros vídeos aqui em cima eu vou deixar uma playlist com outras curiosidades de outras séries que eu já falei também só clicar aqui muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui até a próxima e 99 e 99 e 99